Olá, eu sou o Fernando Merino e esse aqui é o gameplay do jogo UFC da Electronic Arts o jogo de luta dentro do octógono que eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona vamos lá Bom pessoal, então aproveitando que teremos a luta a volta do Anderson Silva aos octógonos lutando com o Michael Bisping eu vou fazer exatamente essa luta dentro do UFC do jogo pra tentar simular eu vou jogar com o Bisping porque eu na realidade não sei jogar muito bem o jogo e eu tô torcendo pro Anderson Silva vencer a luta e até mesmo o filho do Michael Bisping tá torcendo pra isso recentemente apareceu aí um vídeo na internet em que o Bisping pergunta pro filho dele quem vai vencer a luta entre os dois e o próprio filho diz que tá torcendo pro Anderson Silva então eu também, obviamente, torço pro Anderson Silva acho que ele vai ganhar, espero que ele ganhe aqui na partida, no jogo eu vou usar o Bisping porque realmente se eu usar o Anderson Silva eu vou perder avançando aqui pra luta então Anderson Silva e Bisping eu vou na dificuldade fácil pra eu não perder tão rápido pro Anderson Silva não temos aqui a arena onde vai acontecer a luta entre os dois ó, dois arenas se eu não me engano então eu vou escolher a MGM Grand e vamos avançar pra luta então, Anderson Silva versus Michael Bisping peso meio pesado toda a introdução do jogo simulando uma luta real, uma luta verdadeira então, o Michael Bisping é quem eu vou controlar ele é um inglês de Manchester Michael Bisping pulando de um lado pro outro ali no octógono aguardando a entrada do Grand Spider que vai acontecer agora o jogo simula realmente uma luta né lá vem o Anderson Silva com todo aquele gingado natural dele Anderson Silva é um palanense natural de Curitiba e hoje ele tá voltando né nessa luta que vai acontecer no dia 26 de fevereiro ele tá voltando depois de uma derrota se eu não me engano há um ano atrás e realmente o Anderson Silva ali como diz o jogo é um jogador um lutador muito rápido muito rápido em chutes, muito bom nos chutes Anderson Silva entrando na arena ali no mesmo esquema que ele faz então Anderson Silva, Michael Bisping, Anderson Silva com seus 39 anos, o Bruce Buffer como apresentador no octógono e aí como juiz, o Mario Yamazaki brasileiro também fazendo ali o coraçãozinho com a mão como ele faz normalmente no UFC Anderson Silva na sua preparação ali no seu momento zen e o Michael Bisping ali, cara de bravo tal uma gingada então vamos pra luta eu espero que o Anderson Silva ganhe de mim aqui eu não sei jogar muito bem tentei colocar um uppercut aqui na... ai caramba, tomei um chute do Anderson Silva toma, toma ai Anderson, reage só falta eu ganhar do Anderson Silva, caramba vou tentar ir pra cima do Anderson Silva com chutes aqui, ó porque tá entrando, hein tá entrando, o Anderson Silva não tá se defendendo caramba, Anderson Silva, vamos os controles no jogo aqui não tem muito segredo você controla a perna direita e a perna esquerda o braço direito e o braço esquerdo com os quatro botões no controle aqui do Xbox One que é o console que eu tô usando pra essa partilha meu Michael Bisping ali tá sentindo alguns socos que estão entrando ih, o Anderson Silva cambaleou ih, o Anderson Silva foi pro chão não, levanta aí Anderson Silva uh, caramba, tomei uma ajoelhada ah, mas entrou um chute ali uh, entrou um uppercut bem no queixo do Bisping caramba, tomei um chute na orelha passou de dois minutos e meio do primeiro round aqui e eu já derrubei o Anderson Silva, mas o Bisping aqui tomou alguns golpes violentos vai, Anderson Silva reage, ó, vou deixar o Bisping parado aqui pra você arrebentar ele vai, vai, isso, pegou aquele chute na ponta do queixo do eu vamos, Anderson Silva, ó, vou deixar o Bisping parado aqui de novo pra você bater, vai bate o Bisping caramba, é impressionante uh, quase que o Anderson Silva acertou uma ajoelhada cara, eu acho que eu devia ter jogado com o Anderson Silva não com o Bisping eu subestimei meu poder de jogo e acabei escolhendo o Bisping olha, eu acho que eu vou inverter o negócio eu inverti então agora eu tô lutando com o Anderson Silva tô controlando o Anderson Silva cansei de controlar o Bisping caramba, isso pisa no pé caramba, como é que eu pisei no pé? ó, Mari Amazaki, vem separar a luta aqui que enroscou tudo nele uh, essa doeu ah, beleza, terminou o primeiro round então assim, praticamente o primeiro round inteiro eu joguei com o Bisping eu tava usando o Bisping resolvi mudar porque eu tava batendo no Anderson Silva então não, cara, o Anderson Silva tem que ganhar do Bisping eu resolvi trocar então é um compacto com os momentos marcantes a hora que eu derrubei o Spider ali, cara poxa, olha lá o Bisping chutando a orelha do Spider ah, não vou inverter no segundo round eu vou arrebentar com o Bisping porque agora eu vou controlar o Spider segundo round a mocinha que traz a plaqueta passou rápida ali eu nem vi ah, eu não vou dar a mão pra você não toma aqui já tomou um chute na cara o Bisping ah, chute de esquerda uh, mais outro chute de esquerda outro, vai caramba nossa, agora o chute de direita na orelha ah, agora eu vou vou entrar com o pé direito que tá entrando mais não, com o esquerdo agora, vai vai, Anderson mostra pra ele que seu chute é poderoso ih, não, não segura meu pé não ih, fui pro chão tomei uma montada tô tomando um pau ali do Bisping agora eu vou levantar ah, não isso, defende defende, defende vai, bate, bate caramba, e agora como é que eu saio daqui, meu ah, não caramba bom, vou ficar batendo aqui na cara do Bisping ih, caramba Anderson Silva tá sangrando ali, hein ei, não finalização não caramba, o braço esquerdo não isso não aqui eu tenho que controlar pra ah, ei e agora vai invertir a luta agora sou eu que tô em cima do Bisping ah, agora você vai apanhar, rapaz ah, não poxa em pé a luta bom, a luta tava melhor pra mim em pé no chão eu quase fui finalizado ah, não de novo não caramba meu, vacilei aquele chute ali o Spider ele tá lento ele tá devagar ah, isso aí vem, Yamazaki vem, isso vai, chuta deixa o cara vir e você chuta levanta, levanta Spider levanta levanta, Spider vai, meu filho levanta caramba como é que faz pra ele levantar então, eu levantei agora eu vou pra cima do do Bisping, cara eu usei ali o tempo que eu tava no chão pra dar uma descansada pro Anderson Silva que o Anderson Silva tá ali meio cansado ei, caramba de novo pro chão finish não, rapaz levanta Anderson Silva é isso toma ah, não toma toma ah, os chutes estão entrando acabou acabou o segundo round caramba o Anderson Silva ele tá sangrando ali tá meio arrebentado tá com o supercido meio machucado terceiro round Maria Masaki ali mandando cada um pra um canto toma toma Bisping toma agora o soco vai isso o Anderson Silva já tá bem mais devagar do que no começo da luta ah, não não derruba não rapaz tive que dar uma parada ali na luta ah, não de novo pro chão não caramba viu isso a luta tá melhor pra mim de pé cara eu vou pra trocação com o Bisping porque usar os chutes do ah, de novo pro chão caramba meu Bisping quer lutar comigo no chão e eu quero lutar com ele em pé ah, eu duvido mano que o Bisping iria aguentar todos esses chutes que ele já tomou oh, Anderson Silva tá cambaleando já cara aí, olha lá o Anderson Silva tá chamando ele pra luta não deixou ele pra luta não cara é, a luta tá ficando difícil aqui nesse terceiro round porque o Spider ele tá muito devagar e tá cambaleando tem que ter um gancho ali ih, agora complicou não tá voando sangue do Anderson Silva o meu melhor chute o meu melhor chute que tá entrando é esse chute de direita ah, de novo pro chão deixa eu tentar sair daqui sai, vira pro lado ah, ainda não deu a montada não é complicou agora haha agora complicou eu tenho que nocautear o Bisping cara porque se for pra pontuação eu com certeza tô perdendo aramba, viu devia ter continuado controlando ele só falta eu perder pro 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 Bisping aqui com o Spider a barrinha de energia do Spider ali já tá bem mais baixa eu não posso deixar a barrinha vermelha aquela vermelho e cinza ali em cima ela diminuir porque aí é o cansaço do do Spider aí os golpes não entram ele não defende tá acabando esse terceiro round tem mais 10 segundos de luta final do terceiro round o Anderson Silva já tá bem machucado ali mas o Bisping também hein quarto round o Anderson Silva tá perdendo aqui se for pela contagem dos juízes então eu tenho que ir pra cima do Bisping e tentar derrubar ele e nocautear ele com algum golpe bem forte aqui ah mas eu tô entrando aqui com os golpes que se fosse na realidade bicho ele não ia aguentar não olha lá um socaço desse de direita que pega na têmpora do cara meu derruba bom tô na luta em pé aqui ainda porque oh vou isso vou castigar esse cara aqui ó tô na trocação franca porque preciso derrubar o Bisping cara caramba esse bicho não cai mano porra no primeiro round não não derruba não caramba no primeiro round eu derrubei o Anderson Silva de jeito tão fácil cara oh toma toma aqui ó vou com uma sequência de esquerda e direita agora aqui ó e o Silva cansou olha lá tá cambaleando ah toma Bisping ae rapaz vai pro chão mano toma 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 ah o Anderson Silva venceu cara eu tomei um cacete a luta inteira e aí no finalzinho fui lá derrubei o Bisping montei e sentei o braço na cara dele olha lá ah olha só um direto de direita pegou bem na têmpora é isso que eu falei cara um desse daí derruba o cara é chão bum é pro chão bom então esse daí foi o UFC o joguinho que simulando mais ou menos a luta que vai acontecer entre o Anderson Silva e o Bisping espero que na realidade o Anderson Silva ganhe como eu ganhei aqui na luta simulada se você gostou do vídeo compartilha deixa o seu like aí obrigado obrigado